Uma grande salva de palma pra essa longa caminhada da paz nossa, parabéns! Hoje não se encerra como sempre, a gente continua nas salas de aula, nas ruas, em casa, no dia a dia, falando dessa... a gente não tem paz quando a gente não tem emprego, a gente não tem paz quando a gente não tem escola, quando a gente não tem posto de saúde. E eu queria mesmo parabenizar essa meninada que mandou bem aqui no microfone. Parabéns a todos esses projetos, parabéns a Unas, tô vendo a moçada lá, o pessoal do Isaura lá no fundo, o pessoal aqui da Indiana, o Aziz aqui, aqui nesse pedaço, a dona Zica, que é o Georgina, parabéns aí. Quer dizer, quem mais aqui? Todas as creches da região, tô vendo aqui o SPVZ, moçada, vocês, o pessoal aqui, olha, que é do médico de família, parabéns aí, ó, caminhando aí junto com a gente, companheiros que estão dia a dia na porta das famílias, e dando, dando no suporte, pessoal do SASC, enfim, todas nós, vocês aí, lindérrima, parabéns, SASC aí, pelo trabalho, que bate na porta também do pessoal, enfim, todas nós, olha que cartaz lindo da Frida, uma companheira, mulher de luta, então, parabéns, companheiras e companheiros, vamos continuar firme, uma professora aqui, que eu tô de cara com a do Álvaro, a vida é isso, é linda, vamos lutar pela vida, e você, companheiro, é essencial nessa luta, viva todas vocês, muita viva, e que Deus nos dê muita saúde, pra gente continuar lutando, e não desistir da nossa luta, que é isso que a gente precisa, viva a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, viva, e pra não dizer, no nosso país não pode ter injustiça, no nosso país tem que ter vida, tem que ter dignidade, vocês do Savelio, aqui do Jardim Caraguatá, do Dinheiro, não vamos deixar o nosso Brasil, baixar a cabeça, ter vergonha de ser brasileiros e brasileiras, vamos continuar lutando, e meu povo, vocês têm demonstrado isso, viva a luta, na luna caminhada da paz, pela igualdade, pelos direitos, e pelo não preconceito, pelos LFGP, pelos negros, as negras, e por todo mundo que não tem um prato de comida pra comer, nós estamos juntos, companheiras, valeu, viva a unas, 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 dias melhores pra sempre, dias melhores pra sempre,